Signo de Sagittário, seja muito bem-vindo e se você ainda não me conhece, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal e intuitiva para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Sagittário. Desde já, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. Eu estava gripada, estava sem voz nenhuma, mas estou retornando aqui e a gente vem ver o que é que o universo traz para Sagittário e quem tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Sagittário. Vou deixar aqui na tela informações importantes sobre como entrar em contato comigo, uma tabela de valores para que vocês possam ter acesso e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Lembrando sempre de que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue somente o que ouve você ou o que não for, liberta para o universo e dá uma olhadinha lá nos seus signos fortes no mapa. Gratidão infinita, por favor, universo e espiritualidade. O que vem de mensagem, direcionamento ou confirmação para o signo de Sagittário, por favor, universo, a carta do Criador, a energia de vocês e ela vem trazendo essa energia de ação, essa energia de manifestação de algo, né? Então, a carta que fala de trabalho, é uma carta que fala de manifestar no plano material, alguma coisa que está apenas no plano das ideias e essa energia do Criador, ela também te dá essa questão da autonomia, né? Então, talvez de você colocar algo para fora, algo que vem do seu potencial criativo para estar aí materializando. Eu acho muito bonita essa energia, né? E você vê, ele está aqui com as mãos posicionadas, mas você só vê luz, porque ele está trazendo aquilo que vem de dentro dele, né? O alto potencial criativo que essa carta vem trazendo é impressionante. Vamos lá? Mais uma energia, por favor, que será manifestado, por favor, universo. Que será manifestado para o signo de Sagittário. Sete de ouros, a carta da paciência. De algo que deve ser plantado, observado, cuidado, com todo carinho, para que possa trazer bons frutos no futuro. Algumas pessoas já estão fazendo esse plantio, outras pessoas vão começar a fazer esse plantio, que vai dar uma colheita muito abundante. Aqui, a carta da não-materialidade. Aqui é como se o universo estivesse trazendo para vocês um convite para que vocês possam trazer para o mundo material algo que vocês têm dentro de vocês. E aqui, trazendo essa energia como algo que vai trazer um comprometimento para a sua vida. E algo grandioso, a carta do Papa, a não-materialidade. Então, assim, é uma energia que traz para vocês novos contratos, novos acordos. E aqui, com a energia da criação e o Papa, né? Eu vejo que vocês... É como se vocês viessem materializar algo que vai fazer vocês ser algo grandioso, institucional, né? Vocês deixando de ser, talvez, uma pessoa física para se tornar uma pessoa jurídica. Então, tem essa energia. E talvez aqui... Eu estou sentindo de falar, né? Com essa manifestação que vocês têm vocês podem abrir a porta uma porta de emprego, né? Para muitas pessoas também. Então, tem uma energia de sabedoria tem algo que vocês sabem fazer que vocês vão passar adiante tem alguma coisa que tenha a ver com a sua sabedoria interior um potencial criativo muito grande para que vocês possam passar isso adiante e também mostra que vai ser algo grandioso vocês só precisam aceitar e entender as etapas que isso vai precisar, né? Porque, assim, você tem um potencial criativo mas você precisa colocar isso no plano material e para que isso lhe renda frutos você precisa ter paciência. Olha como essa carta fala, né? Sete de Ouros é uma carta que fala de você cultivar. E esperar o momento certo de colher E aqui eu vejo que essa colher não somente será abundante como ela será grandiosa E a energia do Papa, né? O Papa é um mestre O Papa é a energia das grandes instituições Então, eu vejo você um passo após o outro tendo calma, tendo paciência você se tornando grande você se tornando uma grande empresa digamos assim, né? Então, você tem esse potencial dentro de si de criar algo que vai ser grandioso né? Então, você precisa ter esse entendimento porque muitas pessoas têm esse potencial criativo dentro de si mas têm medo, né? Ou também querem, muitas vezes, pular os processos entendem que precisa cultivar precisa fazer regar cada vez mais aquele seu plantio para que você tenha essa colheita Então, é algo que você precisa ter muito comprometimento que vai te render muitos bons frutos e outra coisa que vai fortalecer eu vejo aí o seu nome nos lugares, né? Talvez uma pessoa iniciando um negócio próprio que você pensa que é despretencioso mas eu vejo o seu nome pelos lugares assim você ficando muito conhecido conhecida e com aquele tipo de empresa idônea, né? onde muitas pessoas vão querer trabalhar com você vamos clarificar aqui Então, é uma energia que vem falar para você não desperdiçar mais o seu potencial é uma energia de manifestar você precisa olha aqui pegar essa energia toda que você tem e colocar ela no plano material olha aqui as mãos cheias de energia e você manifestando então, é o momento de manifestar é o momento de se arriscar clarificando a carta do criador o 5 de copas então, pode ser que eu esteja conectada com um coletivo que já tentou manifestar isso e teve algum tipo de perda no passado e por isso você acaba desacreditando dessa energia não quer tentar novamente, né? então, aqui tem a energia de chorar pelo leite derramado ou pode ser que você tenha tido qualquer tipo de perda emocional ou de trabalho e você está muito focado no que foi perdido, né? então, aqui a energia vem falar para que você foque no que você tem e o que você tem é simplesmente essa grande energia de criar algo de criar algo muito grandioso então, se você perdeu não tem como recuperar aquilo, né? não tem como você colher o leite derramado já se foi agora você tem que focar no que você ainda tem de bom canalizar essas energias e fazer aí, né? essa revolução fazer essa mudança na sua vida então, focar no que deve ser focado não focar no que foi perdido porque não tem como voltar atrás, né? tudo que passou passou não tem como ainda não inventaram essa máquina do tempo ainda a carta da paciência ela vem sendo clarificada pela energia da torre então, assim existe algo, né? que talvez você precise abrir mão essa carta da torre ela pode ser em relação ao seu próprio ego sobre crenças limitantes né? crenças de não merecimento crenças até mesmo crenças a respeito das etapas dos processos porque a gente o ser humano em si tem uma questão muito forte com o imediatismo a gente quer que as coisas aconteçam né? e a gente sabe que existe a mágica só que a mágica no plano material pra que essa mágica aconteça a gente precisa plantar a gente precisa regar a gente precisa abastecer a coisa ali pra que ela possa se manifestar então, existem coisas que precisam ser revistas né? aquilo que passou que você perdeu que pode ter sido em relação a um investimento passado onde você errou? onde não tinha base sólida? então, aqui vem falar pra que você não insista naquilo que não tem base sólida rever o que foi perdido e de que forma foi perdido pra que você possa abrir mão dessas crenças ou de gastos excessivos ou de quaisquer coisas que possam estar desestabilizando a sua estrutura então, precisa se rever o que é que tá acontecendo pra que o seu negócio não cresça mas não é pra você deixar de tentar não é pra você desistir é pra você olhar né? com o olhar administrativo o que é que tá sendo feito de errado pra que você possa mudar um ponto o que você precisa mudar dentro do seu próprio negócio e o ponto número dois que são as crenças em relação a si mesmo que você também precisa mudar aí crenças limitantes né? crenças sabotadoras que você precisa abrir mão para que é... essa coisa possa fluir pra que essa coisa possa andar sete de espadas vem a energia falar que vocês precisam usar a sua expertise inclusive do que foi perdido né? porque até até mesmo aquilo que a gente fez de errado traz pra gente um aprendizado então você agora já tem né? já sabe onde é que você não vai enfiar o pé você já sabe onde é que você não vai pisar então você já tem essa sabedoria pra que você possa fazer diferente então ele fala você usar essa sua esperteza de uma forma que seja favorável a você e ao seu crescimento e aqui fechando com a carta da estrela que é uma energia que vai te trazer sucesso energia do signo de aquário clarificando essa carta da não materialidade então vocês vão começar a materializar a construir que é uma carta que tá vazia né? então ela mostra que você tem tudo pra que você possa preencher isso do jeito que você quer a energia de cocriação e a carta de aquário que fala de conexão com muitas pessoas me reforçando a ideia de que esse negócio que você tá começando né? o que você deve insistir em fazer vai ser grandioso vai alcançar muitas pessoas aqui a energia de sincronicidade de sorte e de muito sucesso então não desista dos seus sonhos signo de sagitário é isso que eu tenho pra vocês aqui precisa aí pra quem começou é seguir em frente naquilo que você começou e principalmente reaver o que não tá sendo certo pra que vocês possam mudar a estrutura tá? e pra quem desistiu aí tá pegado a uma perda do passado precisa se reinventar aí né? levanta sacode a poeira e dá a volta por cima que é uma energia de volta por cima ok? signo de sagitário signos fortes aqui signo de vocês também ares e leão signo de touro e o signo de aquário ok? sagitário é isso que eu tenho pra você no dia de hoje espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo desejo pra vocês ótimos dias ótimas resoluções mais uma vez te convido a deixar o seu gostei a compartilhar esse vídeo com alguém independente do signo fiquem todos na paz e até a próxima leitura gratidão e até a próxima leitura